Ministério da Saúde faz repasse para pagamento do piso da enfermagem. Palmeiras goleia fora de casa e fica perto da SEMI da Libertadores. Câmara aprova MP que aumenta salário mínimo e amplia isenção do IR. Caruara Notícias, o seu noticiário com credibilidade e compromisso. Oferecimento. Água mineral Santa Joana, a preferida dos consumidores pernambucanos. O Ministério da Saúde informou que foram repassados nesta quarta-feira 23 a estados e municípios os recursos para o pagamento do piso nacional da enfermagem. Os recursos previstos na portaria nº 1,135, 2023 foram creditados pelo Ministério da Saúde nas contas dos estados e municípios nesta quarta-feira 23. Mais de 97% das prefeituras foram contempladas a partir do cadastro realizado na plataforma InvesteSUS. Dos 5.570 municípios do país, apenas 117 não informaram profissionais que necessitam de auxílio federal para a complementação do piso, informa o Ministério. O governo federal alocou R$ 7,3 bilhões em crédito especial para os repasses aos estados e municípios em 2023. Foram pagas quatro parcelas do Auxílio Federal para a implementação do piso retroativamente a maio. As outras cinco parcelas deste ano, incluindo o 13º, serão pagas até dezembro, informa o Ministério. A informação é da Agência Brasil. Mesmo jogando fora de casa, no estádio Hernan Ramírez Vilegas, o Palmeiras não encontrou dificuldades para golear o Deportivo Pereira, Colômbia, por 4 a 0. na noite desta quarta-feira 23, e ficar em uma situação confortável para buscar a classificação para as semifinais da Copa Libertadores na próxima semana no Allianz Parque. Com a vantagem construída fora de casa, o Verdão avança na competição até mesmo com um revés por três gols de diferença em São Paulo. Ao Deportivo Pereira cabe buscar uma improvável vitória com cinco gols de diferença fora de casa para avançar nos 90 minutos, ou tentar triunfar com uma diferença de quatro gols para forçar a decisão nas penalidades máximas. Contando com sua força máxima, o Palmeiras tomou conta da partida desde os primeiros movimentos. Com isso o placar não demorou a ser aberto. Aos 19, Rony foi derrubado dentro da área e o juiz, com o auxílio do VAR, marcou o pênalti. Rafael Veiga foi para a cobrança e não falhou aos 22 minutos. Fonte da Agência Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira 23 o texto da medida provisória 1.17223, que reajusta o salário mínimo para R$ 1.320 e amplia a faixa de isenção da tabela do imposto de renda. O texto segue para o Senado. Desde 1º de maio, o salário mínimo aumentou de R$ 1.302 para R$ 1.320, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou a MP, que entrou em vigor. Porém, o texto precisa ser aprovado pelos deputados federais e senadores ou perde a validade. O relator da MP, deputado Merlon Solano PT do Piaí, incluiu no texto a política de valorização do salário mínimo, que prevê aumento real equivalente à variação positiva do produto interno bruto de dois anos anteriores ao de vigência do novo valor. A política entrará em vigor a partir de 2024, quando o salário mínimo deve chegar a R$ 1.461. Isenção do IR. Foi incluída ainda a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física. Quem ganha até R$ 2.640 ao mês não terá de pagar imposto de renda. Atualmente, a isenção é para quem recebe até R$ 1.903,98 mensais. Com informações da Agência Brasil, outras informações em nosso site tvcaruara.com.br. TV Caruara, a sua fonte de informação.